Cerca de 350 integrantes do MST desocuparam agora há pouco a Fazenda Santa Cecília, que é do polêmico empresário Oscar Maroni. Vitor Moretti está acompanhando tudo, está em frente à propriedade em Arassatuba e ao vivo tem as informações. Tem movimentação por aí ainda, Vitor? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. O último ônibus acabou de deixar aqui a Fazenda Santa Cecília na zona rural de Arassatuba. Como nós podemos ver aqui, tem uma movimentação de uma viatura da Polícia Militar e aqui já são os representantes da Fazenda que agora eles vão começar novamente a entrar aqui na propriedade para ver, avaliar algum tipo de prejuízo. Os muros aqui, pelo menos da parte da frente, foram pichados. São palavras contra a prisão do ex-presidente Lula, que foi preso em segunda instância pela Operação Lava Jato e também contra o empresário dono dessa fazenda, que é o empresário Oscar Maroni. Quatro ônibus com 350 integrantes do MST partiram agora para a área central da cidade, no prédio da Justiça Federal. Lá eles farão um ato contra a prisão do ex-presidente Lula e a favor da reforma agrária. São cerca de 500 pessoas esperadas, porque o movimento está trazendo outros integrantes também da região, não somente que estavam aqui na Fazenda. Nós, inclusive, já vamos para lá também acompanhar toda essa movimentação e trazer todas as informações na segunda edição do SBT Interior Casa Grande. Tá certo, Vitor. Obrigado pelas informações sobre esse caso que repercutiu nacionalmente. Oscar Maroni, a gente sabe que é um cara bastante polêmico do ramo de casas noturnas na Grande São Paulo. Veio, inclusive, na época do presidente da prisão, do ex-presidente Lula, dizer que iria distribuir bebida alcoólica e fazer uma grande festa em comemoração e reforçou depois esse tipo de benefício caso outros políticos sejam presos. MST ficou aí uma semana nessa fazenda em Aracatuba e agora deixou de maneira pacífica isso que é importante. Obrigado pelas informações. Vitor Moretti falando ao vivo de Aracatuba. Repórter Vitor Moretti está lá agora do lado de dentro da fazenda que foi desocupada agora há pouco pelos integrantes do MST e em primeira mão traz para a gente como é que ficou o local. Está com você, Vitor. Isso mesmo, Casa Grande. Nós estamos no escritório da fazenda aqui. A fazenda foi desocupada há poucos minutos e a nossa equipe entrou com exclusividade aqui nesse escritório. Como a gente pode perceber, está bastante bagunçado. Os documentos estão todos revirados. Ainda não dá para saber se os integrantes levaram algum tipo de documento importante da fazenda. O gerente está fazendo essa contabilidade junto com a polícia militar. Só que nós percebemos aqui que chaves foram deixadas pelos integrantes do MST. Por quê? Com elas, eles arrombaram um cofre aqui do escritório. Olha só, as portas aqui do cofre, segundo o gerente, conversei agora há pouco com ele, esse cofre estava fechado, não tinha nenhum dinheiro aqui dentro, mas sim documentos importantes. Eu posso ver aqui que está bastante bagunçado, tem muito documento espalhado, muita sujeira também no chão, olha, camisetas, livros, até mesmo garrafa de vinho os manifestantes deixaram aqui. Remédios também nesse escritório, telefone. E aqui nós temos também, olha, uma bandeira deixada pelos integrantes do MST. Agora, a nossa equipe está fazendo todo o acompanhamento da polícia militar. É uma varredura nesse momento. Todos os funcionários da fazenda estão voltando e percebendo se está faltando algo, algum produto foi levado, algum objeto de valor. Por enquanto, não dá para precisar se dinheiro foi levar, pelo menos desse cofre aqui ainda não. Mas, assim, ao longo da fazenda, que nós já andamos por aqui, na oficina, na localização dos tratores, tem muita bagunça, muito papel espalhado, garrafa de bebida alcoólica, bandeiras, fogaréu também, eles deixaram lenhas porque eles fizeram fogo para poder se aquecer durante o frio da noite e madrugada. E nós estamos acompanhando tudo aqui, Casa Grande. Se você tiver alguma dúvida, eu posso te responder. É, quero pedir para o seu cinegrafista mostrar um pouco mais a imagem, para a gente sentir, movimentar aí dentro, para ver esse espaço que você está. O que tudo indica é um escritório, é um ambiente bastante pequeno, ou seja, só parte dos integrantes ficaram por aí e alguns documentos, né? O gerente está fazendo a fala alguma coisa em relação a que tipo de documento tinha nesse espaço ou tem nesse espaço? Não, ainda não, Casa Grande. Ele está fazendo a contabilidade e vendo o que pode ter sido levado de importante da fazenda. Aqui nessa mesa, por exemplo, nós temos aqui, eles quebraram esse porta-copos, você pode ver. Tem alguma lata de cerveja, remédio, pó de café aqui, saco de pó de café, até fotos, olha, da fazenda. Nós temos aqui fotos dos bois, em que a fazenda também faz a criação. E quando nós chegamos aqui nesse escritório, o ar-condicionado estava ligado. Então também pode ter a suspeita de que os integrantes usaram esse cômodo para dormir durante esses sete dias de ocupação aqui na fazenda Santa Cecília, em Aracatuba. São informações ainda preliminares, está tudo acontecendo, né? A polícia agora vai apurar realmente esses detalhes. Essa bagunça acaba sendo algo normal na teoria, né? Por conta do fluxo de pessoas, mas o detalhe importante que vai ser investigado pela polícia é se teve ou não algum tipo de prejuízo material e sumiço também de documentos. Obrigado pelas informações.